Hoje, mano, nós vamos falar de uma... Não, pera aí, pera aí, rapidão, não pula não isso aqui, velho. Por favor, é importante pra nós aqui, dá um likezinho aqui pra gente aqui antes de começar o vídeo já, tá ligado? Porque isso faz bastante diferença pra gente. Então eu já vou acessando a nossa lista de salves aqui, que a gente prometeu que ia fazer a lista de salves. Eu não sei se vocês estão sabendo que batata frita em inglês é potato chips. Mas mesmo assim, como não tem nada a ver, mas pra rimar, o salve pro... Nordeste Clips. Muito obrigado aí, meu amigo. Seu nome é muito interessante, eu te dei um salve, mas eu quero que você fique. Pra poder ver o salve das outras pessoas também, inclusive do Túlio Henrique. Satisfação, meu mano. Tamo junto até o final. Dá o like pra não ser cruel. Junto disso, eu finalizo o salve pro Kaique Gabriel. Satisfação, satisfação. Tamo junto, camarada. Aqui é TH, diretamente do Rimas Elaboradas. Até o próximo vídeo, tamo junto. Muito obrigado. Não pode criticar o seu som, não, mas de todo respeito... Porra, se tu não taça aqui aquilo é som, você não tá escutando direito. De todo respeito, meu mano, eu te mato na resposta. Não foi o disco do ano, foi o disco do anos. Que seu disco é a aposta. Eu não entendo sua rima, não entendo improvisação. Cê tá me criticando, mas te apoia desde que eu era pro não. Cê acha que vai ganhar do cante? Amigo, hoje não. Se meu disco é uma bosta, porque você fez reação. Tô me falando uma bosta. Capa puta que o pariu. Fica tranquilo, eu acabo contigo, eu sou o melhor do Brasil. Pode tentar, arrombado. Só que tu fica fudido. Meu disco é ruim porque é feia a ação. Porque você pediu, e eu faço pedido dos amigos. Então você faz o pedido dos amigos? Acha que não só faz que você entre conflito? Cê acha que vai ganhar de mim? Truta, cê tá em deporte, eu sou o melhor da história. Não sabia que eu tava batalhando contra o Orochi. Carai, pra dar amizade o bagulho que esse cara falou. Carai, olha o vacilo do cante e ele se matou. Carai, olha esse cara se indagou. Você também não é o melhor de São Paulo. Se eu quiser batalhar com o melhor de São Paulo, eu chamava o Salvador. Eu realmente não sou o melhor de São Paulo, mas eu fui na minha época do freestyle. Mas eu continuo fazendo história, continuo mostrando o meu detalhe. Lembra da sua história? Antes de falar do cante, eu te toquei, te colachei. Hoje eu me consagro o rei do tanque. Tadinho, olha só essa cara feia. Fia eu que na temporada passada tinha mais de três vezes. Então eu sou o rei da aldeia. Mas tá gravindo o cante. Calma, eu sei que tem mais uma. Mas ia pra ficar apavorado. Porque você sabe que eu faço rap? Calma, mas você graça o longo. Ei, migão, tá querendo falar câmera de SP. Mas do nação eu não posso ir ver. Enquanto eu vou chutar nesse longo. Qual que foi? Você é um otário. Ó o perdão pra mim, já que eu passo a vergonha com outro adversário. Você é o rei da aldeia. O cante te aposenta. Pra quem ser rei da aldeia, você ganha mais 40. Você tá filical, você sabe que eu vivo bem. Através de mim vários salvos. E você sabe que também são vários salvos. Porque nós somos o que vive, nós não escuta e tal que sabe. Pergunta quem se deu a mão quando nós tava no vagão. Mas quando estoura no mundo, vários cedofini. Aí, sinceramente, tudo tá cada um na caminhada. Faz o possível pra dar nome pra quebrada. Não, eu faço o que eu posso. Minha quebrada tá representada. E de onde eu venho, nós sabe a caminhada. Porque nós chega e surpreende. Mas canta o que nós vive. Mesmo que rende, não pensa o que vende. Tua quebrada hoje até tá representada. Mas cê vai botar pra ela com a sua cara picada. Aí, sinceramente, mano, eu venho do rima. Mas o que mais vende aí no mundo que eu saiba é cocaína. É, mas não sou eu que tô vendendo isso. E quando eu pego um mic diferente, eu não sou omisso. Não falo da boca, não falo do crime. Eu vivo com o mic, se é bom, sobe no rig. Mas então pensa comigo, tá ligado, vagabundo. Mas então pensa comigo, tá ligado, vagabundo. Nós vai mandando acima, que é mil pima por minuto. Nós vai narrando aquele submundo. Imagina o menor que vê alguém que deixa de verdade ganhar um mudo. Tá hora, cruzão, e você é espelho pra toda quebrada. Mas eu vim falando bagunçado em sua caminhada. Mandou levantar a mão, mandou deitar no chão. Coriote, se é o crime ou paga de coisão? Agora eu vou te dar um coisão. Oh, 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 oh. O coisão é você, que história trágica. Juga a vivência na favela, mas não dá uma cesta básica. Sinceramente, essa é a exência. Agora tudo voltou ao normal. Eu campeão e lula na presidência. O dinheiro está ligado, meu mando faz o seu suficiente. Mas é preciso demais que ela apaga e eu tenho MC na minha frente. Porque eu posso ser tão ligado que o pai é sagaz. Olha essa cara preta ou branquela, isso já te assusta demais. Mas é preciso demais, ****, é o filão. Era o pai de fantasiado e eu não estou entendendo, não. Está ligado, meu mano, que você é esquisito. Achei que estava fantasiado de João Tom, mas está fantasiado de Marquinhos. Salvai meu mano, você sabe eu não dizer. Você fala, Zé, que eu tenho te marquinhos. Só que eu nunca trabalhei no SBT. Esse cara dele é muito ruim. Sabe por que agora as ideias ele para? Porque você é o primeiro MC que vem fantasiado. Com um buraco negro no meio da sua cara Esse é o papo, tá cheio de caô Tava aposentado, eu nem sei porque voltou Cheio caô, porra, porra, cheio caô Volta pra rima, se faz igual o Mike, fica de apresentador Volta pra rima clichê, só rima clichê Realmente é verdadeiro Eu vi aqui, tô rimando mó malte Ganhei no segundo, treino com o terceiro Vai não dar nada, essa verdade Vou falar pra vocês entenderem Porque eu continuo em vocês, tô na volta teito Parra na volta teito e sei que é o arrumar de mó você Tá ligado, meu mano, você é o braço Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no house Mas cê sabe pior que dá não fica Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao kinédio Onde cê morre por ninguém Já pegou um saco na mão Vem e fala onde cê morre por ninguém Se fosse um MC decorando da hora Mas como é o Joyce, mas ninguém liga Mas independente, volta até amanhã Essa sua cabeça parece a bola de baseball Só pega aí cê tá como fazer um homilão Esse não é muito claro que eu falo pra tu Apago contigo porque cê é o pau no cu Cê sabe meu mano que tu não é coisa de um homem Cê quer fazer um homilão suado Segurar o taco dos senhores A mente é só na casa e é seu tapete Entende que agora nós fala Agora vai me explicar Pra tá rimando cheio de lag na sua rima Nós dava pra fazer o pau de cê pisar Só que eu tô fazendo assim Tu mandou uma rima por esse animal Cê quer que eu abaixe a bola? Baixe a bola Agora eu vou abaixar sua mora Essa dança dele é puro drama Já tá baixando aproveitar que cê ajoelhou Agaxi mano Eu não falei fico não, cê tá se comprometendo, abaixo e levanta, é o mestre de um agachamento. Não desenrola, pula o pé que é errado. Se acemei, cê pegou a energia, mas é o que faço pra ele. Eu também faço energia, e cê não pega a visão, tá ligado? E você fala que agora, cê acha que é firmão? Eu que trago a energia, eu sou super choque gordão. Super choque gordão, ela dá pra lá que é um cachorro de alusão. Você tá latindo, e eu tô ganhando, então vai cachorro light que eu tô passando. É tipo eu tô passando, eu não sei arrumado. Pra mim com certeza, cê sabe que cê tá errado. E se eu tô cachorro, vai e é outro lado. Sempre te pirar em fogo. O quão? Bão, 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 cê aí, rima e três, dois, um, TIAU! Rapaziada, de novo, o mesmo filme eu tô assistindo, usa ilusão, tá arrancando o visto latino. De novo ele late, perante o frio E os cachorros tá latino, a rima deixa pros MC Os cachorros tá latino, o MC também latiu Enquanto esse Silvestre que vai pra ponte que partiu Cê não gosta de latino, sabe que eu faço a minha Te matei sua carrocinha Muitas planas apazes, meu irmão Você tá maluco, hein? É só o primeiro round, pô Técnico, tô na seleção, matei os ilusão Fica titinão, nos ricos do Silvestre que tá trepe não Enquanto você aqui tá pagando o dia não Eu sorrei aqui na rua e fecho com essa treme Você é um ano, procure só branca de neve Eu não vou de cocaína, assumo o risco A platina não é no nariz, a platina é no meu disco Isso eu fiz com a platina, e como eu faço o pé Sinto que estamos fazendo aquele verso que você sabe que é mais insano Faço o disco de platina, não se oponha Nem sei se pode falar isso, mas não é platina Nós só seguimos fumando a masquer E aí, meu irmão Ele voltou com o prometimento da minha parte de atividade Quando voltou com o prometimento seu ataque desse desejando de idade Começa a entender o bagulho que você me entende no relo Começa a entender que a rapera é mais do que a rapera é a rainha do piano Sai, sai o rapera Tem que continuar o round, mas já rindo assim Esse no primeiro round, quando ela tá rindo, ela tá rindo, mano, o bagulho já tá assim No primeiro round, quando a crux, ela só toca em mim É desse jeito, pra brilhar letra, mas quando eu rimo, é que eu sou lido Sai que é uma chance comigo, calma, roguera, desculpa Você me faz mentir Eu quero uma chance com você, você tá ligeiro Como que eu vou me rebaixar o preto top inteiro Se liga tudo incidente, o abraço, atenção, calma, roguera, bantão, roguera, cachorro, perdoador Você tem muita autoestima Para o Brasil da autoestima não anteco publicado O preto tem autoestima, o punta é muito errado Vai ligado, confadreiro, esse jeito da forduga Esse jeito que se abrió como um preto no pão da garota Isso tem problema não é minha autoestima O problema é me desmerecer Eu queira falar a verdade, meia antes que eu vim daí em cima de você Então comece a calar a sua pedra, que pra mim você é um frustrado Você não tem espero na sua causa, achando que eu quero você roubar Eu não quero você, só quero uma folhinha na minha casa Vai no programa da Eliana se sentar atrás de namorada Fica bem pra fazer freestyle, meu parceiro não leio a rua Eu não vim pra te dar ideia, eu vim aqui pra te dar uma cinta Agora que eu mato comédia, não tem estratégia Vou ser pacotilogue, vou falar do filme desses comédia O branquinho, o rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara no improvisado Black, que preto é você, que esse racista do seu lado Pega a visão, que eu sou sujeito homem É um pouco a pouco que eu faço, porque esse é o microfone Então pega a visão, que eu sou sujeito homem E aí, Japones, trouxe um chique, eu tô com fome Já bato na cara, sem a maldade, que é sem ladainha Vou te batendo aqui, e essa rima vai ser minha E é erubi, eu mostro agora, você é modinha Não fica pagando de mala, você trocou a fabralia Eu vim, ataque pro melhor, só atacaram o Nilfi Por isso, e agora você vai se fuder Se xingerem eu sou badia, você vai fazer o quê? Tem mais, tem mais Tem! Sou do Tik Tok, eu não entendi Eu acho que ele nem é MC Esse cara nem devia estar aqui Desenrola, bate e mata os MC Esse que é o esboço, sabe? Que eu não tô no fundo do poço Eles rimam mal E foi só o esboço, Tik Tok não Porque é o coxa no pescoço A gente tá na norte Excesso de punch contra o excesso de suporte Pedro Drik tá mó bravo, ele se ata forte É que deu errada a cirurgia de simbose Ele atacou, mas pagou de cuzão Falou que é racista, mudou pro meu irmão Não, você é vacilão, digo que não Foto nos racistas e adversários sem educação Aê! Três, dois, um Vão matar no flow Vão matar no pique Que é o quê do tric Até o pente cair Num doxilique Cê tá ligado? Nós não decora Nós não era o corredor Quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo Agora vai se fudir Eu tô na sua frente Aí vai fazer o quê? Eu sou corredor Ele é uma piada Eu vou sair correndo Da mesa da sua decorada Vem, 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 rima de três, dois, um Ele não rimou, só travou Falou da mesa decorada Mas eu faço tudo de improviso E joga rima na sua cara O Pedro tem que rima em brasa Em chamo, eu busco seu filho Leva ele pra casa Eu tô te respeitando Chabuel, você é foda, moleque Eu te amo Chamar o Chabuel Que ele vem te bater Chabuel, Chloé, Yonghi Tem melhor do que você Então pode, país groto Agora ele quer me falar Do nome dos outros Eu prefiro Chloé Que eu vou te dizer O braga é preto quebrada Não é um playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho corada Você não tá vendo o que você Tá perdendo E é bonito que salvava Calma, calma, calma Três, dois, um Primeiro ele se dá os outros Depois eu que sou o ocultão Primeiro você é um esgoto E não exerce sua função Falou até do meu erro No meu erro hoje eu peço o peito E o que atira no irmão É atirar sua pedra e esconder sua mão E aí meu amigo Como é que tá as aulas de violão? Satisfação? Aqui quem tá falando é TH Estamos para mais um vídeo Do Rimas Elaboradas Pra quem não me conhece Estamos aqui apresentando o programa E eu tenho a maior satisfação De dizer pra vocês Que tem vídeo todo dia Você pode descer o like Minha quebrada Se você gosta dessas rimas E achou louco Aí vocês sabem Que você já está no caldeirão certo Se você quiser Colar com nós Nos links que tem aqui embaixo Divulgando o trabalho Desse apresentador rimador Humilde, mano Cola aqui com nós Que a gente vai com certeza conseguir Fazer uma conexão aí Uma conversa Entre culturas Entre sentidos Pode encostar Tem canal de react Tem canal de música Tem Instagram com informação Você pode colar com nós Muito obrigado Pra todos que assistem os vídeos Até aqui E se você tá ansiando Por aquela filosofia Aquela filosofia Que entra na mente No coração Eu já vou te dizer qual é Quando um doido fala O outro Vai pra debaixo do tapete É nóis Quebrada Vamos que vamos Nada a ver Esse bagulho